Gente, eu tava pensando numa coisa aqui, vídeo passado eu cacei os três finalistas do The Best pra botar no mesmo time, conseguimos, mas você não sabe o perrengue que eu passei aqui, aí eu tava agora aqui começando, botando aqui o draft, eu falei, quer ver que hoje vai aparecer Messi, Mbappé e Benzema de cara, eu não duvido mano, eu não duvido que isso aconteça, já vai deixando o like aí, vamos tentar fazer um draft da hora, temos o Rafinha, temos o Anthony, cara eu acho que eu vou de Anthony, alegreza na pele, se bem que esse James aqui é é um papelão tá, ele é rápido, ele é forte, tem um físico 85, vamos botar o James então, pra mudar um pouquinho, o atacante foi esse cara aqui quando eu falava com vocês, e vamos pra ponto esquerdo, já deixa muito like, se inscreva no canal também, ó, ó o que que eu tô falando, já apareceu o Mbappé, tá, Mbappé com o cara ali, tipo assim, um focadão né, Mbappé tem um plano, Mbappé tem um plano, e o Messi no final ganhou né gente, o Messi acabou realmente levando o prêmio, eu falei pra vocês que achava que ele ia ganhar, e não teve outra, a Copa do Mundo faz realmente muita diferença, é um peso muito grande, o Messi jogou bem, essa temporada, temporada passada ele foi, é que assim, é que o Messi é fora do comum né, então temporada passada, para o padrão, Messi ele foi mal né, mas mesmo assim ele tem ainda números legais, essa temporada ele tá voando e a Copa do Mundo nem se fala né, temos aqui Debruninho, Valverde, Vitinha e o Casemiro, olha esse Valverde aqui mano, ele é meio campo central, mas ele tem um ritmo altíssimo, ele tem a defesa alta e o físico bom e tudo acima de 80, então vamos botar o Valverde no time, mas já temos o Mbappé ali, e agora a gente vai de o homem de 100 milhões de euros, Enzo Fernandes que é outro que tem ali bom ritmo, boa condução, bom físico, boa defesa, cara se vier um volante aqui, monstro de marcação, e não é que veio, rapaz esse time tá ficando top hein, ainda tem o Vinícius Souza que eu nunca escolhi, tem o Masquerano ainda, mas acho que esse aí vai ganhar, cara olha o esse aí, ritmo alto, defesa e físico alto, dedicação na defesa alta no ataque também, a Meiuca tá fortíssima, tá fortíssima mano, vamos lá, pra zaga, Continuamos bem, tem o Van de Ven, o Van de Ven é ótimo né, tem um ritmo legal, tem o físico e a defesa boa, temos o Marques, Marques, vou pegar o Van de Ven, tô curtindo hein, olha, bons zagueiros aqui de novo, vou pegar o Dumfries que também tem ritmo bom, e também tem defesa e físico legais, lateral direito, cara o time inteiro titular vai dar bom, é assim fácil é? Que isso, até na lateral esquerda, temos o Joe Cole e temos o Robertson, esse Robertson aqui é bugado, de bom, tem 5 de fintas, dedicação alta na defesa e no ataque, ele tem mais ritmo, tem mais condução, tem mais físico, tem mais passe, perde na finalização e na defesa pro Cole, mas vou pegar o Robertson, no gol temos De Ré e a Donnarumma, vamos de Donnarumma, cara o time titular inteiro, incrível, um time muito bom de cara, o que esse banco de reserva vai ser ruim não tá inscrito? É claro que pode vir jogadores bons, mas a Donnie nunca deixa barato, nunca deixa barato, eu sempre falo isso pra vocês, mas a gente tá com sorte, lateral esquerdo bom, lateral direito bom, o Zambrota joga na esquerda também, joga lateral direito, cara, o Hakimi é até mais rápido, mas olha só, o Zambrota ganha no físico, na defesa, na condução, no passe, perde na finalização e no ritmo, mas o ritmo do Zambrota é bom também, tô curtindo o que eu tô vendo, tô curtindo o que eu tô vendo, tá? Sem contar que eu até poderia botar o James lateral direito, não seria nenhum absurdo botar o James lateral direito também Olha o Modric, a gente sabe que o time tá bom quando o próprio Modric 90 vai ser reserva, não tem jeito Que isso? Donniei do céu, que meiuca é essa? Primeiro a gente tem o Enzo Fernandes, 100 milhões de euros, pra mais, né? Contratação mais cara, agora a gente tem o Bellingham que deve custar mais disso, mais que 100 milhões, é que ele não foi vendido pelo Borussia Dortmund, mas é um dos meio campistas mais valorizados atualmente, e cara, eu tive que tirar o Valverde do time, que isso, gente? O Valverde ganha só na velocidade do Enzo Fernandes, o resto ele perde em tudo, empata na defesa Assustado, eu acho que a gente precisava de um atacantezinho melhor, mas, mano, sinceramente, eu acho que o que ia aparecer agora é lucro, não dá nem pra pedir mais pra Donniei, porque o time tá monstro, ó, veio o Cole, interessante também, ponta direita Mas eu acho que um atacante melhor que o Zucker ali, mano, seria um sonho, mais ponta direita, mais lateral esquerdo, vou botar o Verde Yeizinho, é um atacantezinho, vai Ó, tá vendo os caras bons, mano, tô falando Opa, não é possível, mano Eu tô rachando aqui, você não tem ideia, o que eu tô pensando Ontem eu passei um perrengue pra pegar Messi, Mbappé e o Benzema Agora a gente já tem o Benzema e o Mbappé, mano, se o Messi aparecer aqui, esquece Esquece, esquece, eu vou ficar muito pistola comigo mesmo Porque fiquei gravando mais de três horas tentando pegar os três Só pra vocês terem uma ideia, pegar os dois Dois dos três já tava impossível Tipo, pegar Messi, Mbappé, ou Messi, Benzema Ou Benzema e Mbappé, ou Benzema e Messi Tava difícil demais, cara Eu tava com um azar danado Não, se aparecer o Messi, cara Nossa senhora, eu vou dar muita risada aqui por dentro Você não tem ideia Vamos lá, último jogador Só não vem o Messi, eu não quero que venha o Messi Muito obrigado, bem, muito obrigado, porque eu ia ficar, mano Nossa senhora, você não tem ideia Gente, que time Na moral mesmo, tá Que time A gente vai começar aquele Sucker, né Eu acho que fala assim Esse jogador aqui, Sucker E a gente deixa o Benzema no banco de início Mas, cara, a gente tem opção pra meio campo na reserva Pra ponta direita, pra ponta esquerda Sensacional, velho Olha o time aqui de bilhões, tá Porque só esses dois aqui, ó Vale muita grana Nossa, contando com o Mbappé também Mano, o time de bilhões A nossa zaga poderia ser melhor Mas não são jogadores ruins São jogadores interessantes que a gente tem aqui E vamos pegar o treinador Ó, vai ser o argentino aqui Porque ele foi o único que deu um pontinho de entrosamento Os treinadores, mão fechada Nem pra dar um entrosamentinho aí, né Cara, 90 de classificação Timão Vamos ver se vai dar liga no campo O time dele tá bom também, tá Nossa, e tem aquele Mbappé que é apelão, velho Esse é o grande problema O Mbappé dele é apelão demais É o cara mais apelão do jogo, na minha opinião Olha aí Ninguém para ele Ó, mano, ó Que sorte que o goleiro pegou, velho Vocês viram, né Ele brincou Nenhum jogador conseguiu chegar perto Vai passar isso, cara Boa Enzo Aí, o goleiro dele quase entregou, mano O cara joga bem, eu acho Só pela marcação Uh, quase Boa jogada Ó o Sien Pegou, defendeu bem demais Jogo bom Chegamos duas vezes bem Hum Chega Isso Não deixa jogar Não deixa jogar Que senão ali dá problema Já Já correu lá com o Mbappé, ó É impedido agora Mas, mano Se ele fizer um passo pro Mbappé Boa O Mbappé vai passar lá Lá em cima, ó Hum, boa Minha zaga Ele tá só jogando com o Mbappé E tá me causando problemão já, velho Porque quase Sempre ele fica com a bola Ai, não erraba o passe-fácil Ó, de novo Pro Mbappé o tempo todo Na bola Foi muito na bola, mano Foi muito na bola, velho Não, na moral mesmo Foi muito na bola, velho Não foi pouco, não O do Naruma pegou Tá vendo? Não era pra ser Hum, agora a gente toma Agora a gente toma Bolaço Vai ser um jogo daqueles Vai ser difícil Ele dribla bem pra caramba Bolão Só chuta Travado Boa jogada Vai, James Por cima Atenção Vem perigo Boa Vai esse, hein Ah, pra fora Bom, chegou a hora de botar o Benzema Tá, vamos de Benzema então Boa, Benzema Nossa Senhora Adiantou demais Boa Boa bola Vai embora, Benzema Vai embora, Benzema Vai embora, Benzema Já fazendo e empatando o jogo Não perde tempo o homem Brabíssimo Hum, no meio de todo mundo Boa, meu goleiro Boa bola Mbappé Mbappé Ai, que mentira de defesa, mano Bora Mbappé Pegou bem o goleiro dele de novo Zambrota Boa James Uuuuh James brilhou Viramos Que jogo, amigos Golaço do James Aí a apelação, ó Mano Tem que dar carrinho Tem que fazer de tudo Pra roubar a bola desse jogador Tá, maluco? Hum Que golaço Que golaço, mano O cara me driblou com o Mbappé De uma forma surreal, mano Boa, James Ó o Bellingham Quase Hum Olha o perigo Ai, 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 ai Já era O Naruma salvou Soltou Tá, maluco? Tá, maluco? Nossa Golaço Ele virou Mano, ele tá jogando muita bola Com o Mbappé Destrói com o Mbappé O cara joga bem E sabe controlar bem o Mbappé O Mbappé tá carregando o time dele nas costas É, e foi no finalzinho, tá? O que é triste Foi no finalzinho o Mbappé Fazendo a diferença pra ele Boa jogada O Mbappé Não deu Não alcançou Procurando espaço Mas ele tá bem fechadinho Agora com o Bellingham Ai, não podia perder, mano Mano, era o gol do empate, velho É esse canteio Pode ser a última chance pra empatar o jogo Vamos lá Afasta a bola cruzada Afasta mal Segue o perigo Final de partida 3x2 Foi o jogão, vai O cara jogava muito, tá? A gente chegou a estar na frente dele Mas o Mbappé fez a diferença total Vamos ver até que as finalizações Foi bem parecido, velho Ele jogou bem A gente jogou bem A gente chegou mais um gol A gente teve mais posse de bola, tá? A parada foi realmente aquele finalzinho A gente teve uma chance de ouro O Bellingham chutou O goleiro pegou Mas foi um jogão O cara joga muita bola, velho E o Mbappé Totti é imparável A gente teve um time massa Eu curti também, mano Curti muito esse dress Foi pegado Foi um jogão É isso, rapaziada Tamo junto E até mais